Você já traiu? Não? Será? Ana e Marcos estavam juntos há anos, mas uma crise abalou o relacionamento deles. A confiança entre eles foi profundamente abalada quando Ana descobriu conversas suspeitas e mensagens comprometedoras no celular de Marcos. Ana esperou Marcos dormir e pegou o celular dele para poder olhar. Essa situação causou muitas brigas porque Marcos achava que Ana não deveria ter olhado o seu celular sem sua permissão, a minha individualidade. E Ana se defendia dizendo que olhou pois sabia que ele estava traindo ela e não podia confiar nele. Ambos sentem que a conexão ainda existe no relacionamento, mas a falta de confiança não permite que a reconciliação aconteça. E agora, o que fazer? Não se engane, trair não é só ir para os finalmente, só o sexo ou o contato físico. É também a quebra de confiança, seja a confiança financeira ou a confiança emocional. Em primeiro lugar, Marcos precisa reconhecer os seus comportamentos. Ele precisa assumir o seu erro e parar de responsabilizar o outro diante dos seus comportamentos. Depois, ele precisa trabalhar o seu processo de mudança, o seu desenvolvimento pessoal e compreender por que ele estava tendo aqueles comportamentos. Se era algo do relacionamento que acabava deixando ele na falta e ele foi buscar em outro lugar, ou se é um comportamento que vem de família.